Stanley, vamos continuar no assunto. Vamos agora falar de um assunto preferido dos provedores. Como é que é? Sonegação de impostos. Elisão ou evasão fiscal? Mas, pô, o que é elisão e o que é evasão? Elisão fiscal é quando você cumpre corretamente, como eu posso explicar de maneira bastante compreensiva. Elisão é quando está tudo certo. Quando está tudo certo. É, você gera economia com conformidade, fazendo as coisas certas. Seguindo a legislação, aproveitando as brechas que a lei dá. Elisão. Elisão. A evasão é quando você vai e sonega. Está sonegando. Sonegando mesmo.